Lá, 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 lá E aí galera, tudo bem com vocês? Mano, é muito estranho gravar, tem pessoas na minha casa, isso é muito estranho Tô escutando as pessoas conversar lá fora, hein? Ok E aí galera, tudo bem com vocês? Começando hoje mais um videozinho Não vejo antes trazendo uma gameplayzinha de crossfire, já que vocês amam tanto crossfire Antes de qualquer coisa, eu não quero um videozinho Aí achei, gente, gente, ô gente, achei a C4 aqui O cara, ó o cara que disse que eu ia levar a HS lá nos comentários Nossa, Elisaz Poxa, Elisaz Vocês tão saquinhos, né queridos? Peguei um, morri outro, ok Antes de qualquer coisa, quero mandar um salve pra toda a galera que está aí na sala Que são todos lá da página Da página não, do grupo Elisagamer do Facebook Pra quem não sabe, lá no Facebook tem um grupozinho Então é só vocês entrarem e pedir, solicitar lá pra aceitar Que eu aceito vocês no grupo e lá a gente é feliz A gente sempre joga juntos Então quero mandar um salve pra toda a galera Hoje eu tô, tipo, fazendo uma maratona de gravação Tô gravando vários vídeos Escolher alguns pra postar, alguns só pra jogar mesmo E me divertir com a galera Nossa, na hora que o cara desmirou, né? Que beleza Então embora nós, vamos ver se a gente consegue ganhar esta partida Que é a outra que a gente ganhou Ganhou não, a outra que a gente não ganhou Então fã não pega, agora vai Eu vou aqui pela A Meu, eu coloquei mapa aleatório Eu tô colocando sempre mapa aleatório E caiu âncara 2.0 Eu não sei jogar essa desgrama É muito difícil jogar esse mapa, inclusive E... Mas tudo bem, né? Tamo aí Ai, não Nossa, tudo calculado Extremamente calculado Eu calculei totalmente Tem um cara ali atrás, ó Eu tenho certeza Ali Peguei Ali em cima tem outro Peguei outro Será que ele tem outro? Não, não tem Aqui tá tudo limpo Tudo de boa Tudo sossegado Deixa eu carregar a minha arminha Será que tem gente aqui na... Na... A C4 tá aí? Ah, beleza Então vou ficar por aqui mesmo A C4 tá aí Boa Arrasou O time Arrasaram Arrasaram Vou pegar o paizão Tá atrás do seu Ó, ó, ó É o Nathan, né? Não dá muito seu nome, viu? Vou pegar seu aí Seu Benido O Benido cuida de com esse É isso que eu vou pegar ele Meu, toda vez que eu passo aqui Eu não sei se o meu... O áudio tá funcionando Porque eu instalei de novo o Action Mas enfim Toda vez que eu passo por aquele lugar Eu passo... Dá aquele barulhinho, né? Eu sempre acho que é o meu fone Que tá estragado Daí eu sempre fico tipo Meu Deus Não deve estar gravando Daí eu lembro que não Que é o mapa que é todo bugado Eu queria muito pegar aquele cara ali, ó Eu não sei se eu vou... Ai, não, não Peguei Beleza Vou tentar pegar o outro Não, não Aff Moça, eu tô meio... Eu tô meio cega aqui Estou meio cega Mas tipo... Ai, meu God Poxa, cara Esse tempo devia ter aparecido aí Não, hein Se não devia Beleza 2 Faz o... Mano, eu não aguento mais ler As pessoas falando Faz o... Sério É uma coisa meio... Que eu não... Eu acho muito engraçada Eu não consigo não ver graça nisso Mas... Né? Ok Ai, que vontade de ruxar Que bem doida, mano Nossa, eu tenho muita vontade disso Vai Se tu for, eu vou Vai, Carlinhos Vai, Carlão Vai, Carlinhos Eu vou, então Se não vai, eu vou Olha pra cima Ali Pera This is a problem Boa, peguei ele Aquele cara tá morto, né? Tá, ele parecia que tava vivo Não dá um... Ai, susto Meu Deus, menino Não me assusta desse jeito Louco Doido Que louco Vamos lá Tomara a gente ter implantado no ar Senão eu vou ter que dar uma volta no mundo gigante Peraí É, tá no ar E agora eu tô com medo De dar cara Eu tô com muito medo De dar cara ali Porque... Ai, eu tô com medo, né, clã? É isso Boa, peguei Boa, clã Peguei Bora nós Tô com o Ace, hein? 9 e 3 Tô com o Ace O Ace é nosso Ai, vai explodir Defusa, amigo Defusa isso, querido Defusa Ali Ai, não é, amigo Ah, mano Explodir ter defusado, né? Talvez Que triste Beleza, eu vou por ali de novo Eu gosto Ô, Carlinhos Vem comigo, amigo Vem Ai, como eu queria que tivesse voice, mano No crossfire Eu ia chamar tantas pessoas, ó Carlinhos Queria que o Carlos viesse comigo pra aqui Eu vou ter que sozinho Eu não tô a fim de ruxar sozinho Sozinho eu não vou ruxar, não Ô Meu Deus Meu Deus Eu vou vir aqui, ó Me deixa aqui Me deixa aqui que eu vou ficar aqui mesmo É aqui que eu ficarei Vou jogar uma granadinha Vai aqui, né? Enquanto isso, vou dar uma olhadinha aqui De leves Não, não achei ninguém Uma olhadinha aqui Lá tem um cara já Boa, querido Pegou ele Lá ele Vamos tentar matar ele Ou não, né? Eu acho que não era uma boa Eu vou ficar dando a cara e tal Vamos dar uma olhadinha aqui O cara tá lá Eu acho que ele vai entrar, né? É, é bem Provável Peguei Lá tem outro Vou tentar pegar ele Eu acho que eu vou Bom Eu não devia, né? A bomba tá plantada e tal Aí o cara matou ele Eu lembro o nome dele Era esse mesmo Tá no ar Tô indo então Não Holy shit Ah, você vem então Então vem então A do mal Ludibriado Você foi enganado Pela Elisinha Parabéns Você merece um selo de enganação De novo vai explodir Essa desgrama Aí, boa Vamos te mandar ele Você foi ludibriado Tadinho Beleza Vamos lá pro ar Vamos lá pro ar Eu fingi Vamos montar na faca Opa, não vamos mais Você foi Lulu Você foi Lulu Vamos dar uma risadinha Meu, eu adoro vocês Eu não sei se já mandei salve Eu acho que já Mas sério, mano Eu quero mandar um abraço Um beijo No coração de vocês Em tudo de vocês Porque, sério Vocês são muito amores Eu tô com um HP Mas tudo bem Morri me declarando Morri me declarando Sério Muito bom Pelo menos foi uma morte digna Me declarando Tava concentrada no É Tava concentrada na declaração aqui Ok, 4x4 Pô, time Eles tão Eles tão empatando a gente Mano Eles tão num Eles já empataram a gente Que triste Não vamos deixar Não vamos deixar isso acontecer Dá uma olhadinha aí Tem alguém? Ai, que vontade Vai O cara tá no mesmo lugar De antes Exatamente No mesmo lugar Não quero dar a cara lá Porque eu acho que eu vou morrer Ai, acertei, hein Me deu uma meadinha ali Me deu uma meadinha Ótimo Me deu uma meadinha Ai, tá tudo branco Ele tá vindo, né? Ah, ele tá vindo Vou esperar aqui Com muita cautela Não aguento esperar Aí, boa Peguei Ah, tinha dois ali, gente Que triste Voltramos Nossa, eu não vou trocar Minha arma com você agora Me desculpe Eu estava ace Agora eu já estou 14,8 Não sei se eu choro O que eu faço, clã? Não sei o que eu faço Eu vou vir por aqui Eu vou ruxar aqui, mano Eu vou ruxar aqui Espero que, né? Espero que eu não morra Mas ok Estou com medo Não vou negar Ai, meu nariz Tá coçando, pera Pera Aí, pronto Cocei meu nariz Agora vai Tem gente ali, ó Ali em cima Carlos Caliphas Bem ali Eu tô vendo ele, viu? Boa Pegou ele Bem esse mesmo Tem outro? Ok Tem vários, na verdade Eu vou circular aqui Caso venham por aqui Pelo menos ele vai estar flashado Boa Peguei Tem outro atrás Não, só vou estar tirando Me assustaram Eu já matei ele Tem outro ali Tem outro ali Gente, Thunderbolzer Tem lá outro Pera, ele tá ali, ó Ele tá ali Boa Gente, Thunderbolzer Nesse jogo estão muitos frenéticos Não quero ir por aqui, não Porque eu sempre morro por aqui Mas eu vou dar Ah, mano Não, não, não O que você tá fazendo aqui, cara? Sai daqui Não, 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 não Não vai estragar meu round Que tá mó bonitinho Isso mesmo Ali tem outro aqui Clã 53 dele, véi Pode até falar aqui Menos 53 Menos 52 Do ST É da Até eu falar O jogo já acabou, né? Então digitar Beleza Agora nós vai Yeah Último round 8 a 6 8 a 6 é ótimo Eu tenho uma mania de falar 6 Incrível Bora nós Que agora é o último round Nós vamos arrasar Gente, olha só É 15 para 7 Eu preciso postar esse vídeo Às 8 Eu não sei se isso vai dar Boa coisa Espera que eu vou muito silenciosamente agora No Não vou lá não Que susto Ai, eu prendi na porta, gente Ai, ó Ainda bem que eu não disse tchau Porque a gente perdeu Beleza Eu vou por aqui Porque é um lugar que eu amei ir Então Eu quero muito por aqui Eu quero terminar essa partida viva Estaria muito Estaria muito feliz Se terminasse Você matou Não vai ver se é não Não vai ver se foi outro cara Tem outro lá embaixo Moço Você vai mesmo? Então vai Vai na frente Pelo menos Nunca duvidei Nunca critiquei Sempre acreditei Boa, amigo Boa, queridos Agora a gente vai Agora já vai deixando seu likezinho Se você gostou desse vídeo Um salve pra todo mundo Que tá na sala Espero que tenham gostado Deixem seus Deixa o vídeo dos favoritos E mandem pros seus amiguinhos Compartilhem o grupo Com seus amiguinhos Também já é um crossfire E é isso aí, galera Vamos terminar Tentando matar esse cara aqui Beleza Um beijão Fim com Deus E até o próximo vídeo Fui Tentando matar esse cara